Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Estava vendo uma notícia aqui na internet que me chamou demais a atenção. Hoje talvez eu nem fosse gravar vídeo, mas tive que trazer aqui para vocês. Vídeo curto, mas qualquer semelhança não é mera coincidência com o que eu vou mostrar para vocês aqui. Antes de mais nada, eu só queria pedir a quem não estiver inscrito aí, se inscreve no canal. É importantíssimo, estamos com um projeto para chegar a 100 mil inscritos. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve, deixe um like, compartilhe, nos ajude a levar a verdade para as pessoas, levar as notícias com imparcialidade, com verdade, sem manipulação, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui na tela. É, é chocante, mas vamos lá. Cuba aprova decreto de internet que inibe manifestações contra o governo. Aqui no Brasil vocês estão vendo algumas movimentações nesse sentido? Não por parte do governo federal, claro, mas por parte de outras instituições? Estão percebendo? Pois bem, vamos analisar isso aqui. O governo cubano anunciou na terça-feira uma nova norma de cibersegurança no país contra a publicação de conteúdos subversivos na internet. O decreto tem gerado críticas de cidadãos e ativistas internacionais de direitos humanos, que já falam em lei da mordaça. É mais do que claro, né? O novo quadro regulamentar das telecomunicações do país determina que tentar alterar a ordem pública ou promover indisciplina social por meio das tecnologias de informação e comunicação é um incidente de agressão. A nova regulamentação surge em um momento de forte tensão social no país, visto que em julho milhares de pessoas foram às ruas, peraí que atualizou sozinho, milhares de pessoas foram às ruas para pedir liberdade. Nada mais que isso, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil? Pedindo liberdade, mas isso causa muito incômodo, tá? Vamos ver aqui, vamos continuar. Melhores condições de vida diante da forte crise econômica e sanitária. Na época, as redes sociais foram usadas para divulgação de protestos que aconteceram em vários pontos da nação, o que fez com que o governo tomasse a decisão de bloquear a internet durante cerca de uma semana. Críticos temem que a nova medida consiga silenciar vozes dissidentes nas redes sociais. O que mais me preocupa é o uso da soberania, defesa nacional ou segurança por parte do Ministério do Interior para restringir a liberdade de expressão. Vamos fazer um parênteses. Você tem notado isso aqui no Brasil? Tem percebido coisa semelhante aqui no Brasil? É só uma pergunta, hein, gente? Deixa nos comentários aí. Disse a advogada Laritza Diversente. O nome é difícil dela. Diretora e fundadora da ONG Cubalex, a agência F, tá? O chamado Decreto 35 do governo cubano foi publicado no Diário Oficial na terça-feira, 17. Vejam só. Prestem bem atenção nas palavras do presidente Miguel Dias Canel, tá? Ele se pronunciou a respeito desse decreto aí. Abre aspas, é ele falando, tá? Não é o Daniel, não é o gordinho aqui que tá inventando. Vamos marcar aqui, ó, pra que vocês vejam. Fica mais fácil visualizar. Nosso decreto 35 vai contra a desinformação e mentiras cibernéticas. O que estão tentando fazer aqui, desmonetizando canais, perseguindo conservadores? Eles alegam o quê? Olha, é desinformação, é fake news, mentiras cibernéticas. A mesma coisa que alegam lá, alegam aqui, porque o modus operandi é o mesmo. Eles se julgam os donos da verdade. Eles decidem o que é verdade. Eles querem dizer a você o que é verdade ou não é. Mesma coisa lá e aqui. Mesma coisa, não mudou nada. Pessoas presas, decretos aí proibindo a desinformação, perseguições, tudo isso lá. Aqui nós tivemos isso? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Antes disso, só mais uma coisinha. Não é coincidência. O modus operandi é o mesmo no mundo todo, tá certo? Até a próxima.